Crentes alegem milicianos evangélicos e suas mamadeiras de piroca. Para cada vítima desses políticos, Jesus dará mil anos de inferno para o eleitor que paga dízimo enquanto o mendigo pede esmolas frente ao templo. Quem dá dinheiro pro pastor comprar cinemas, canais de televisão, etc. Logo herdará uma caneca para pedir esmolas, glória a Jesus seja justo. Cada um que perdeu direitos nessa eleição, hashtag aposentadoria, será vingado. Hashtag Deus ouça minhas preces e converta quem não se arrepende do voto em um desses desempregados sem direitos. Senhor faça ditos evangélicos aprenderem na prática que seu dinheiro parou nas multinacionais os impérios da fé. Que ditos dividendos oriundos dos fiéis estão sendo enviados para fora do Brasil onde ficam suas sedes. Sedes hashtag adventistas. Estrangeiros abocanham nosso dinheiro com o Uber e cobrando dízimo nas igrejas. E seu compatriota passa fome e desempregado ou trabalha sem receber direito. Você vai ficar esperando o Jesus deles voltar. Ao invés de ser exemplo na terra fica iludido pelos sermões desses pastores escrotos que nem Histórias sabem. Vai aprender que o Brasil é o baixo mundo, o único que está acima de tudo é seu próprio estudo. Menos mamadeiras, mais Paulo Freire. Música Música